Quer um vídeo criativo com dublagem para divulgar a sua loja ou empresa? Fale com a Dublimitando Produções e peça o seu! Fazemos um vídeo personalizado para você divulgar em todas as redes sociais. Também criamos áudios para divulgação em rádio e carro de som. Tenha o seu produto divulgado na voz do seu personagem favorito ou celebridade. Mande uma mensagem para o nosso e-mail e faça o seu orçamento. Não perca tempo e peça agora! O leão deu uma cuspida de cliptonita e engoliu o super-homem. Eita que o Bahia acordou tontinho! Era gol que nem presta! Tô vendo na hora o Bahia montar uma bodega e vender esses carros tudinho! E a fuleiragem já começa com o milagre de Marcos Felipe. Mas não demora muito pra leseira do Bahia não. E já tem um expulso logo cedo. E com um a menos já sabe o moído, né João? E já leva o primeiro de falta, um a zero. A peneira começou aí, Chicó. Os baianos estavam tão azalados que meteram a mão na bola. Pênalti! Esse é leão até no nome. Luciano Juba faz dois a zero. E a chibatada continua. Esse o goleiro passa lotado. E leva o terceiro. Quando a fase é ruim, a desgraça tá feita. E o baiano fez nadinha, João. Deu esse chute pra fora pra acordar a torcida que já tava dormindo que babava. E Wagner Love, João. 87 anos de idade. E ainda dá um trabalho danado. E fez o quarto de moleira. Ele era careca, ficou cabeludo. Depois careca de novo. E mais um caso de Pereira Vilhos confirmado. Pense numa entregada. Pois é. Acharam pouco a cipuada que estavam levando. E moscaram com força. O vovô do amor fez mais um. Cinco a zero. De cavadinha pra humilhar os tricolor. E laia! E pra fechar a conta, mais um de moleira com o Sabino. Seis a zero. E a dor de cabeça vai durar a semana todinha. Fim de papo na ilha. E o enterro da sardinha tá marcado pra amanhã sem direito a velório. Hã? Hã? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem da final do Sub-20 entre Brasil e Uruguai. Ficou pau demais. Clique aí. E aí E aí